Eu sei de tudo Quantas vezes que você entrou naquele quarto escuro e chorou Teve uma hora que você olhou pro chão e se jogou Desfalecendo de tanto sofrer Achando que eu o abandonei Mas eu estava ali O consolando, vendo sua situação Foi um momento, quase que eu entreguei em suas mãos Aquilo que tanto você me busca Aquilo que tanto você quer O problema é que você não está preparado Para receber Se eu Me der agora o que quer Eu vou perder você Mantenha calma Porque isso tudo é só uma questão de tempo Calma Na hora certa Eu abro esse mar Calma As muralhas que eu certam Eu vou derrubar Calma Essa jornada está aquecida Mas tem um frio de cabelo Eu deixo reimar Calma Calma Só isso que eu perco Não se precipite Calma Não perca a cabeça Contruir de sua alma Porque eu sou Deus Tenho controle de tudo O problema é que você não está preparado Para receber Se eu Me der agora o que quer Eu vou perder você Mantenha calma Porque isso tudo é só uma questão de tempo Calma Calma Na hora certa Eu abro esse mar Calma Na muralha que eu certam Eu vou derrubar Calma Eu vou derrubar Essa jornada está aquecida Mas tem um frio de cabelo Eu deixo reimar Eu deixo reimar Calma Calma Só isso que eu perco Não se precipite Calma Não perca a cabeça Tranquilir de sua alma Porque eu Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus Tenho controle de tudo Calma Calma Só isso que eu peço Não se precipite Camar Meu filho Calma Meu filho Calma Calma Meu filho, Rafa Calma